Fui menino, fui carreiro, fui tangerine e vaqueiro Fui pião, fui boiadeiro das quebradas do país Fui eu, homem feliz, que amou, que fui amado Fui eu, pastor do gado, cantando a toada de... Ô, seu Jorge, fui eu, homem feliz, que amou, que fui amado Fui eu, pastor do gado, cantando a toada de... Eu estou amarrado nela, ela também a vi Com seu olhar, ela diz, que também gosta de mim Estou amando essa mulher, se o seu marido souber Pode até ser o meu filho Fui eu, mulher do tipo, menina, nova de goza e se sabe Bem vestida é minha dama, sem a roupa é minha gada O seu calor me escreve, seu cheiro me alimenta E a turma ausência me mata O nosso amor nesse etapa Já está enraizado E eu tenho que ter desabafado Não dá pra ficar calado Qual que é que eu vou beber Abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado Eu admiro o seu marido Homem da cabeça fria Nem vi por que passa a noite Tem dias que passa o dia Com ela na minha asa Depois vou levar em casa E o trouxa nem desconfia Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Beijando a boca dela Os trinta dias do mês Depois dizer ao vinho Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Oi, Didi, te chama com força Bota pra descer, vaqueira Segura Tá Oi Eee, Pilas Agora, voltinha Oi, Alvinho Produções Segura, vaqueira Tá Alô, Lucas Oi, vaqueiro Pode pegar Não demore Esse couro Hoje se dança Porró Porró São arrebiou Vaqueiro Pode pegar Esse couro Dança Porró Porró São arrebiou Quem tiver dentro Não sai Tô nem pra quem tiver fora Essa banda é de custódia E o Nordeste Todo adora Porró São arrebiou Está começando agora Vaqueiro Pode pegar Não demore Esse touro Hoje se dança Porró Porró São arrebiou Vaqueiro Pode pegar Não demore Esse touro Hoje se dança Porró Porró São arrebiou Porró São arrebiou É um Levantão Animado Tem suí De rameirão Porró Pés Adituada Animação de vagueiro Na festa De vagueado Vagueiro Pode pegar Não demore Esse touro E hoje se dança Porró 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 São arrebiou Vagueiro Vagueiro É banda É banda De vagueiro Pode pegar Não demore Esse touro Hoje se dança Porró Porró São arrebiou Chupeta Pode pegar Não demore Esse touro Hoje se dança Porró Porró São arrebiou Porró São arrebiou Você já sabe Quem é É uma banda Nordeste Que o povo Botafé Assim recebe Um abraço Do cantador Busca fé Vagueiro Pode pegar Não demore Esse touro E hoje se dança Porró Porró São arrebiou Vagueiro Pode pegar Não demore Esse touro E hoje se dança Porró Empilá Arrebiou Mulher ingrata E fingida Não ignora Eu dizer Todo o mal Da minha vida Já vem do céu Proceder Foi Segui-se No mês E caos Com sorriso Me deixaste Alucinar O teu sofrimento É sem paz Ô mulher Por tua casa Vou morrer Embriagas Embriaga Bebem cedo Me perguntam Pra cair Pelas calçadas Cabeçadinho Respondo Pra meus amigos Não bebo Pro Raidame Bebem pra Bora Marcelo E uma mágoa E esquecer Vem que me fez Sua cidade Vai tutu Toda a minha Desventura Transfocado E meu coração Reclama É eu Em tarde Já fui Da Pra sociedade Bora Entrar e ver Sozinho Triste Igual um Passarinho Seguindo a guardinha Minha família Comenta Por quê? Minha mãe Minha mãe Vem reclamando Papai Já vem Me abraçando Já vem Da hora Morrer Com o rosto Molhado Em plantas E aí Me pede Por tudo Santo Pra eu Ô Deus Marques Mas em paz Baixinho Eu faço a garantia Juro que Mas se vejo os namorados Se beijando Como a Guilherme Comou A saudade Dela Reis Peço E vou beber De novo Meu pilasco Triste De quem se apaixona Como eu Foi por causa Que eu me Quando eu estou bebendo Pilar Pilar chega Dizendo Vai pra casa Busca Fé Amado Saio Pelas Ruas Tomando E Pilar Atrás Gritando E o Raqueiro E o Povo Atrás Gritando Ei Raqueiro Ô Mulher Apaixonada Raqueiro Ai Segura o CD Que o Tutu CD é moral Você já encontra o show de hoje ali na mesa de som Procura o Tutu Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa barra Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa barra Eu vou ficar por aqui Aqui tem mulher bonita Matando nós de paixão Chupendo a puxando o fole Castigando o radeirão Tem muita capatação É isso que a gente adora Tem mulher com ponto com Canta que eu não vou embora Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito de pilar Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito de pilar Eu vou ficar por aqui Que é possível e beijar na boca Da mulher que se quer bem A gente dá o arroz Ela rochando também Ela beija minha boca Me arrocha pra ele de mim A festa está prometendo Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Eu gostei muito de pilar Eu gostei muito de pilar Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei do arreio de ouro Mas é bom beijar na boca Da mulher que nos quer bem A gente dá o arroz Ela rochando o meu bem Ela beija minha boca Arrocha pra ele de mim Que a festa está prometendo Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa E hoje eu não posso ir Gostei muito dessa paz Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa E hoje eu não posso ir Gostei muito dessa paz Eu vou ficar por aqui Segura! Você encontra o show de hoje Na mesa de São Tutu Se demorar Procura meu amigo Tutu Que você encontra lá na mesa Segura o vaqueiro O sucesso Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai das coisas Papai das coisas Comprei o remédio e deu Pra minha infelicidade E eu fiquei na alfanagem Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida De mim botar a missão Portanto, quem não tem mãe Só nasce Passa a noite E aí? Só caminha ao chão Quando baixar que lhe deu E os outros meninos passam Por perto de mim magando Porque tem roupinhas novas E as velhas se asgando Aumenta meu sobremais Se eu estivesse meus pais Não vivia assim, penão De dia eu fico contente A noite eu sinto a agonia A noite eu vou deitar A terra molhada e fria E quando eu vou me acordando Sonho uma mãe me botando Em uma caminha macia Me acorda e não vejo ela Aí começo a rezar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar Vê dois a centavar Aos vaqueiros de Pilar Eu resto para a mamãe Pra o mesmo papai amar Porque eu sou pequenininho Neste mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Meus filhos abandonar E agora vou terminar Desço pra não desprezar Meus vaqueiros Apaixonar Me vi a primeira vez Fiquei emocionado Me acabei com teus olhos Por eles fui dominar Por eles fui dominar Quando a gente se beijou Meu corpo se arrepiou Meu corpo se arrepiou E o coração continuou Vou ficar apaixonado Por você Por você Fiquei emocionado E você ficou também Chegou a se declarar Te amo mais que ninguém Começou nossa novela Fiquei logo ao lado dela E a canção que eu fiz pra ela E é você que eu quero ver Meu sorriso encantador Eliminou meu sagaz Me alegro quando lhe vem Me animo quando te abraço Você é minha querida Minha joia preferida Faz sempre o navio Mas sem você não faz Você está com meu lanço Laçou o meu coração E o passarinho do amor Caiu em meu alçapão Juntou-se a água com a ser E o armador de uma rei E o machinchão do aparelho Deus fez a nossa união E a grande admiração E eu me tenho é sem fim Você representa as flores Quebrou todo o meu jardim A mais linda do buquê Que eu só escolhi porque Eu nasci só pra você Você nasceu para mim A mais linda do buquê Que eu só escolhi porque Eu nasci só pra você Você nasceu para mim O meu vaqueiro E o meu vaqueiro Esquece o dia é de vaqueiro Me apaixonei por ela, uma me está completando Vejo o caso complicado, mulher do short apertando Vai, acaba me matando Seu marido é um coitado, nada disso está ligando É um piscar de olho, já disse que nós estamos se amando Vejo o caso complicado, mulher do short apertando Vai, acaba me matando Oi, Raquel! Hoje eu vou beber cachaça Porque a mulher me deixou Por causa daquele amor Hoje eu estou na desgraça Minha tristeza não passa Vivo em dar-se separado Sem ter você ao meu lado Meu sofrimento é sem pausa Oh, mulher, por tua causa vou morrer Mulher ingrata fingida Tem que me ouvir dizer Que a desventura que eu vivo Já vem do seu proceder Que comecei a beber Oi, tô no meu lado Tumucano apaixonado Oi, sou o mal travesseado Esse vive em minha praça Oh, mulher, por tua causa vou morrer Nas latejadas que eu vou Vejo você desfilando Quando o povo me vai passando Oh, mulher, o charme cantador Com o seu olho acende o teu Oi, linda do corpo do agrado Com o calçom, short e apertar Oi, linda do corpo do agrado Oi, linda do corpo do agrado Ela saia de outra cor Sou raqueira apaixonado Quero estar sim pra seu lado Mas você arrumou um outro amor Arranjou um outro amor Você arrumou um outro amor Bloco sua alegria Bloco sua alegria, sim, senhor Bloco sua alegria, meu amor Sou raqueira apaixonado Quero estar sim pra seu lado Abonhando o meu amor Essa versão foi eu que fiz Tudo CD moral aqui Já gravou, sim, senhor Ele gravou, sim, senhor O show da rede O show da rede ouro, meu amor Marcelo Arrumou um grande amor 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 Vamos usar um bonézinho aí. Vamos usar um bonézinho aí. Eu sou um filho sensato. Que sabe assim. Vivo, triste e abandonado. Sofrendo. Vamos trabalhar, Marcelo. Seguiste. Vai, meu querido Paulo Son. Alô, Jota. Jota Lima, forte abraço. Alô, Paulinho. Alô, Dejão. Alô, Dejão. Forte abraço aqui. Mas em uma das horas difíceis, mano. Saia procurado o meu grande amor. Falei de barzinho da minha cidade. Contrei um amigo que me avisou. Em uma das horas difíceis, mano. Saia procurado o meu grande amor. Falei de barzinho da minha cidade. Sai agora, Vagreiro. Chora. Vai, meu batera. Segura, meu irmão. Mas em uma das horas difíceis, mano. Saia procurado o meu grande amor. Falei de barzinho da minha cidade. Contrei um amigo que me avisou. Em uma das horas difíceis, mano. Saia procurado o meu grande amor. Falei de barzinho da minha cidade. Contrei um amigo que me avisou. Tá tudo vaquejado. Nojento quem? Vamos lá. Pra derrubar o toro braço. Tem que ter força no braço. Pra ser bom, Vagreiro. Tem que fazer como eu faço. Pra derrubar o toro braço. Tem que ter força no braço. Pra ser bom, Vagreiro. Tem que fazer como eu faço. Aceitando o convite da morena. Eu carrego ela. Entrei no salão. Segura, vai, meu irmão. Vai, Dudu. Vem a campeão. Vamos dançar agarrado. Que eu sou mulher que ama. Vaqueiro e forró. Fui vindo, amigado. Vem a campeão. Vamos dançar agarrado. Que eu sou mulher que ama. Segura, meu irmão. Jaca. Ei, meu arreio de ouro e buscato, né, minha irmã. Tenta vaquejar no meu Brasil. Segura. Ei, minha batera. Traz mais uma, meu irmão. Segura. Nasce. Ué. Ei, ei, ei. Segura, vaqueiro. Vai, meu Jaca. Chamando força, vaqueiro. Vai, meu Jaca. Onde eu vou que está fazendo a festa de gado. Vai, banqueiro do meu Brasil. Dirigir a santa ouvidada. Pra minha terra animosa. Com essa querida aviçosa. Pra festival amigado. Mas é no trem do vaqueiro. Que a festa fica melhor. Gado rolando uma faixa. Chega o estalho ao mancotó. Nos palcos é galizando. E o porrozinho é quem manda. Fazendo o trem do forró. Bela princesa das matas. Capitário fazendeiro. Terra de mulher bonita. Que a paixão do zagueiro. Já está no festivais. Melhor que o Nordeste. Paz em cada meio de janeiro. Ué. Douglas, tem hora que faz. Um festival verdadeiro. Onde o empregado é patrão. Só em trás é o fazendeiro. Corre boi e toma o cana. Toda segunda semana. Em cada meio de janeiro. Ué. Segura a rede ouro do tú. Ué. Mas é no trem do vagueiro que a festa fica melhor. Cadu rolando uma faixa. Chega o estalho ao mancotó. Os paquinhas, senhoras e senhores. O forró será quem manda. Fazendo o trem do forró. Ué. Segura. Supé. Traz o robo, irmão. Traz o robo. Segura. Bota a mata e cebola. Segura. Traz o robo, aquele. Ué. Ué. Loidinha linda, com os cabelos cacheados. Eu caminhado, quando por mim você passa. Eu balançado, quando por mim você passa. Sua mulher portuaga, eu vou terminar morrer. Eu calançado, quando por mim você passa. Sua mulher portuaga, eu vou terminar morrer. Segura. Esse teu corpo dá cintura violão. Essa é a noção que eu rir, teu bom limite. Meu coração, nosso porta, tanta dor. Tu és a mais linda flor que até hoje nasceu pra mim. Meu coração, nosso porta, tanta dor. Tu és a mais linda flor que até hoje. Sua. Vai. Você partiu sem olhar nos olhos verdes. Quando me beijei, com você fui beijado. Foi um momento que eu sempre mais alegre. Ô meu bem, como eu queria viver pra sempre ao seu lado. Foi um momento que eu sempre mais alegre. Foi um momento que eu sempre mais alegre. Ô meu bem, como eu queria viver pra sempre ao seu lado. Segura. Segura. Naquele dia, morreu minha solidão. E a emoção, e vida longe de mim. Ô coração, vou suportar tanta dor. Tu és a mais linda flor que até hoje nasceu pra mim. Meu coração, vou suportar tanta dor. Tu és a mais linda flor. Segura. Oi, rapaziada. Segura. Ô dito, tá seguindo. Deixa o que, rapaziada. Segura. Você que tá nervoso, tá doido pra tocar esse vídeo nos 30. Oi, rapaziada. Segura. Se por acaso eu chorar, não é pra se chatear. Só era o desabafar, a dor de um alhozão. De quem foi feliz um dia, carregando em poesia. Grafia. Veio o menino. Jora. Segura. Segura, vai, cara. Mais silêncio do porquê, corre pra saber quem é. Me sacei-se uma mulher, esperando no portão. Quando olha não vê nada, toma lá grota na pala. E vê que não há nada, orgulho e opinião. Segura. Deixa eu entrar mais chato, rapaziada. Segura. Tá do vaqueiro. Segura, meu irmão. Oi, tudo sem demorar. Segura, rei de ouro. Tira o meu sossego, vai discernar minha rede. Descaro uma fotografia, e pendurada na parede. Foi dessorrar minha cara, e me levaram do travesseiro. Sujaram a toalha de banho, e desligaram o meu chuveiro. Sujaram a toalha de banho, e desligaram o meu chuveiro. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. Segura. Oi, meus vaqueiros apaixonados, pra rei de ouro. Segura. Oi, tutu, segura. Tira o rapaziada de pilar, meu irmão. Tato, foi. Olha que agora é minha vez de jogar no seu jogo. Me banhar no fogo, como você ganha. É minha vez, eu faço ele, meu rei. Vou lhe inferir no peito, como eu não sei. Não quero nem saber, chegou na sua vez. O que você me fez, você vai me pagar. Que é minha vez, eu vou ser pagado, abrado. Eu fui magoado e eu vou, nem magoar. Que é minha vez, eu vou ser pagado, abrado. Como eu fui magoado e eu vou, nem magoar. Você me magoou, fazendo tudo. Dei ralinho, velho, de prato, me trouxe a pior. Dei a rodada, você me mostrei com o meu luto. Que rei por outro, eu me querri melhor. Dei a rodada, você me mostrei com o meu luto. Que rei por outro, eu me querri melhor. E agora eu quero ver você sofrer. Eu quero ver você chorar. Eu quero ver você mentir pra mim. Ô, Pilar! Dei você se humilhar. Eu quero ver você sofrer. Oi, minha gente bonita, obrigado pelo carinho. Procura esse show, procura esse CD. Na mesa de som, tutu, CD moral. Oi, meu grito.com. Tem mais uma atração hoje pra rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Pilar. Tchau, 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 tchau pra gente. Me cheira a ação. Obrigado, 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 tutu. Tchau, tchau, raqueira. Quem ama a mulher casada. És um sofredor suspeito. Ele diz porque tem um ar Que está morando em meu peito. Me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela. E agora? Tchau, 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 tchau Obrigado.